Quando começarem o nível, vêm um pouco para a frente e agora apontam para o inimigo e vão fazer saltos do lado. Quando o inimigo morrer, deixam de disparar e apontam novamente, que é para a Lara conseguir mirar no outro inimigo, senão vamos estar sempre a disparar no cadáver. Uma vez chegando aqui, vamos fazer saltos para a frente e para trás para matar este inimigo. Morreu. Vamos subir aqui. Equipamos as pistolas e vamos fazer a mesma coisa. Sempre saltos para a frente e para trás. Pronto. Eles não têm muita vida, não se preocupem. Agora vamos por aqui. E vamos apanhar esta vida. Tem uma conquista aqui nesta área que temos que fazer isto em 40 segundos. Eu já tenho um vídeo no meu canal sobre isso, mas eu vou-vos explicar como é que isto se faz. Quando a armadilha descer, vão saltar e vêm rapidamente para aqui. Apertam no botão e andam duas vezes para a esquerda e encostam-se à parede. Agora vêm fazer a mesma coisa aqui. Clicam no botão, saltam para trás e viram-se para a frente. E vão fazer a mesma coisa. Mas antes de clicarem no botão, vão-se pôr aqui. E agora sim. Eu vou-vos explicar. Vou-vos explicar não. Vou... Deixar aqui no link da descrição o... O link do troféu desta área. Ok? Vocês chegam aqui e têm a conquista. Agora vamos só apanhar aqui este cristal, ok? Agora vamos descer aqui, de costas. E vamos puxar este bloco. Que é para a armadilha aqui de cima... Parar. Vamos ativar todas as alavancas. E a porta vai abrir. Agora vamos cair aqui. Apanhamos a vida. Vamos ativar esta alavanca. Damos uma camalhota. E vamos ativar as pistolas. Equipar as pistolas. Que é para não vermos a bola a vir para trás de nós. Que é muito mais fácil... Para nós conseguimos fazer isto. Aqui vamos saltar... Para trás e para frente, sempre. Sempre para trás e para frente. Nunca se esqueçam. Os inimigos falham sempre isto. Agora vamos apanhar aqui esta vida. E vamos voltar por aqui, porque temos um segredo para apanhar. O segredo é aqui em cima. Mas como é que nós vamos para lá? Coisas da Core Design. Vamos saltar para aqui e agarrar-nos a esta parede. E vamos tudo até à esquerda. E apanhamos todos estes ítems. Não é por qualquer razão que eles nos dão muitas munições de Desert Eagle. Porque vai haver um boss. Não é um boss muito complicado. Não se preocupem. Tem uma conquista também que temos que matar o boss sem que ele lance aqueles inimigos verdes. Também tenho um troféu no meu canal sobre esta conquista. Que também vou deixar aqui no link da descrição. Para vocês que conseguirem matar este inimigo sem que ele lance os inimigos de verde. Têm que ter no mínimo 4 munições desta arma. E matam-no logo. Agora vamos saltar para a frente e agora para trás. E andar sempre a fazer saltinhos de lado. Uma vez morto, vamos saltar para a frente e para trás. Mas não temos tempo para nos pôr do lado. Lá vem o inimigo outra vez. Vão sempre saltar para a frente e para trás. Nunca se esqueçam de não estarem parados. Eles querem passar isto às pistolas mas vai ter que ser. Manter sempre a distância. Quando ele morrer, saltam para aqui. Sempre de frente e para trás. Ele está quase a morrer. Agora é só apanhar em todos os ítems restantes. São duas vidas, por sinal. E o artefacto. E é isso, minha gente. Espero que tenham gostado das minhas dicas. E do meu vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, que ainda não é inscrito. Me terem like, que é muito importante. Beijinhos e abraços. E até ao próximo vídeo.